As chuvas intensas que têm caído em toda a região da Zona da Mata têm trazido problemas, não somente para o setor rural, onde as estradas se tornaram intransitáveis, com pontes danificadas que rodaram, bueiros que não suportaram o volume e a força da água, lamaçais e crateras que se formam ao longo das vias vicinais. Agora também, a RO383, via que liga os municípios de Santa Luzia do Oeste à Alta Floresta do Oeste, teve que ter parte da pista de rolagem interditada, devido a uma cratera que se formou na cabeceira da ponte sobre o rio Bambu. Logo na saída de Santa Luzia, quem viaja com destino Alta Floresta ou Alta Alegre dos Parecis devem ficar atentos, haja vista que a ponte sobre o rio Bambu, aproximadamente no quilômetro 1,5 da cidade de Santa Luzia, apresentou uma cratera na cabeceira da ponte, mesmo sendo pavimentada e está trazendo preocupação, pois com isso o trânsito nesse local está sendo utilizado apenas em meia pista. De acordo com o gerente do DR, os trabalhos de recuperação devem ter início, mas mesmo assim, todo cuidar deve ser tomado, porque ainda não se sabe se esse buraco que se formou tenha comprometido outras estruturas da ponte, o que só poderá ser constatado a partir do início dos trabalhos de recuperação.